Este é mais um dos vídeos do canal Shop das Máquinas, a casa das máquinas de costura e das costureiras. Precisando de peças ou acessórios para máquinas de costura de qualquer marca, qualquer modelo, basta acessar o site www.shopdasmaquinas.com.br. Nós teremos o prazer em te servir. Neste vídeo, o canal Shop das Máquinas apresenta o passador de linha e colocador de agulha da marca Singer. Embora ele tenha a marca Singer, ele pode ser usado em qualquer marca de máquina, em qualquer modelo. Aqui nós vamos ensinar como usar este aparelhinho e facilitar demais a sua vida. Nós temos aqui o aparelho, aqui na ponta nós temos o colocador de agulha e do outro lado nós temos o passador de linha. Então, vamos demonstrar aqui como que se faz agora. Vou começar colocando a agulha. Vou retirar a agulha da máquina. Uma das dificuldades da costureira é colocar a agulha na máquina. Então, aqui nós temos uma agulha. Toda agulha tem uma parte achatada. Se você observar, tem ela achatada aqui. Então, eu vou colocar ela aqui, com o achatado para lá, para o lado de dentro. Todas as máquinas têm esse achatadinho na agulha. As domésticas, no caso, que as industriais são redondas. Se a máquina for daquela pretinha, a agulha vai ser nessa posição. Tem um modelo Singer que seria o contrário, seria aqui. Aquela Singer antiga, marronzinha, a 660. Basta você observar a posição do eixo. Mas nas pretinhas, ela seria assim, com o achatado para dentro da máquina. Nas máquinas Singer, Eugene, Brother, Janome, todas são padrão. O achatado é para trás. Então, eu coloco a agulha aqui. Levo ela até em cima. Deixa eu encaixar de novo, porque eu desencaxi na hora que eu demonstrei. Coloco ela no passador, levo até em cima e aperto. Está colocado. Fácil de tudo, né? Agora, como que passa a linha nela com facilidade? Nós temos aqui, observem que tem um rasgo na horizontal e um rasgo na vertical. Seria um de frente e um de lado. A linha vai passar nesse de lado. Nessa posição. Aí, eu vou virar e vou usar o rasgo da vertical para guiar na agulha. Vou correr na agulha até achar o buraquinho dela. Aperto o aparelhinho. A linha já está colocada. Para pegar ela, eu uso o anzol que vem na ponta do aparelhinho. Eu pego aqui o anzol e puxo. Está colocado. Muito fácil, não é? Vou repetir o passo agora de um modo bem devagarinho. Coloco a linha no aparelhinho. Eu estou segurando a linha com a outra mão aqui para ela ficar esticadinha, né? Se ficar solta, eu não consigo passar. Então, eu seguro a linha aqui com a mão para ficar esticadinha, sem fazer muita pressão. Viro o aparelhinho de frente. Coloco mais ou menos onde é o furinho da agulha. Aperto o aparelhinho até achar o furo. Achei. E empurro ele até o final. Volto o aparelhinho vagarosamente. E pesco o anzolzinho. Muito fácil. Esse aparelhinho nós temos para vender na loja. Basta procurar por passador de linha e colocador de agulha de máquina de costura. Ele serve para as máquinas de costura Singer, Urgin, Vigorelli, Janome ou qualquer outra marca de máquina de costura. Precisando de peças e acessórios, basta acessar o site shopdasmaquinas.com.br Dá um like aí no vídeo gostei. Não esqueça de se inscrever no canal. Que sempre daremos vídeos e dicas oportunas gratuitamente.